Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Estou indo para Pretty Little Weekend Uhul! O look do dia Coloquei essa blusa Que eu acho ela muito fofa Minha calça preta, que eu uso sempre E sapato Não está acontecendo nada Os atores estão dando autógrafo Daí não está acontecendo nada Oi gente, eu cheguei no evento Estou sentada no chão, largada na vida E é isso Minha calça preta, que eu estou largada no chão Literalmente Então, ainda estamos sem fazer nada Porque esses eventos são assim Você fica horas olhando para o teto Esperando os atores Tirar foto Está super atrasado Tipo, duas horas já de atraso Para começar o prender, é super legal Só que não Estão fazendo um joquinho Tem tanta coisa para fazer Que esse pai dormiu no banco Eu sou um dangerous man With no money Eu não fico, não fico, não fico Eu não fico, não fico, não fico Eu não fico, não fico, não fico Eu sou uma vibe Por que isso, eu não fico Porque eu não fico Ah, vai escutar Eu gostaria de responder Repete a pergunta de novo Primeiro, eu gostaria de agradecer Todo o apoio aos LGBTs Que a Troia e toda a série do Sul Oi gente, eu encontrei a Sofia Uma leitora fofíssima Eu adoro que é na bela, gente Vai parecer que eu te pedi para fazer É uma oportuna para ela falar que gostava de mim Mentira, ou não, gente E quem que vocês já conheceram hoje? Eu vi os dois, mas não conheci os dois Eu também gostei Eu vi os dois, não conheci os dois A rica, né? E o que que vocês acharam deles? O meu é maravilhoso Porque eu só peguei o outro Daí eu queria abraçar ele E não tinha como Porque ele estava sentado Aí eu pedi para ele Ele foi com você Eu ia pegar o outro Aí eu falei que não Daí ele levantou E falou assim Vai, vai, vai Nossa Aquele olhão ainda te olhando E o evento está te gerando expectativas de vocês até agora? Por que? Uma organização Uma organização Gente, é que ocorre E eu não vou cortar Eu estou pagando E o povo estava tendo muito ruim Provavelmente então Mas olha, eu gostei Assim, eles são muito empáticos Os atores Os atores Oi Oi Como que é seu nome? Maria Clara Maria Clara? E você veio nesse evento hoje para ver o que? Para ver o Ian e ver a Trojan E qual dos dois é o seu favorito? Ah, eu acho que a Trojan Porque é a protagonista Mas eu amo o Ian também E você já conheceu algum dos dois hoje? Já falou com eles ou não? Já, eu tenho autógrafo dos dois E o que você achou deles? Eles são muito simpáticos Sorridentes para tudo Eles perguntam várias coisas Eu amei os dois É, provavelmente o dia que nós trabalhamos juntos Eu vou responder isso para vocês Não, eu quero dizer Isso é a coisa Porque é o memória mais importante Eu acho que é o que eu acho É o que eu digo Nós fomos best friends por 15 anos Oi, tudo bem? Oi Qual que é o nome de vocês? Beatriz Maria Eduardo E vocês vieram hoje para ver quem? Eu vim para minha Trojan Eu vim para minha Trojan Mais na Trojan do que eu ia Mas eu amo os dois Eu amo os dois O que vocês acharam deles até agora? Eles são muito simpáticos Muito fofo Dá muita atenção Tem algum que é mais fofo que o outro? Acho que não é mais que os dois É, elas São muito satanciosas Ela é, para mim, sempre a garota mais engraçada A garota mais engraçada E também, geralmente, a garota mais machucada Então, eu vou mostly miss Spencer's Muito, muito boas decisões Então, ela vai sentir muita saudade das decisões ruins Que Spencer tomou ao longo da série Next question Over here I mean, I go into rooms in Brazil and people scream That's huge That's a big change for me How is it cheating with Kiko? Well, how honest the sex scenes? Yes How honest do you want me to be with you? 100% 100% honest? Yes Well, I'll say this because Kiko would say the same thing At this point, we're pretty much totally uncomfortable being in nothing around each other And we tell a lot of jokes Because you're naked for hours Nobody smells great Oi, tudo bem? Oi, gente Como que é o nome de vocês? Georgia Giovanna Marina E hoje vocês iram nesse evento pra ver quem? A Troy e o Yu É, Troy e o Yu O Ian, mas só que... E é um grupo também E o favorito de vocês é quem? Troy Ian Troy E o evento está atingindo as expectativas de vocês? Está sendo tudo... Está, eu estou fazendo as expectativas de vocês Foi muito legal Só que tipo, a única coisa que eu não gostei mais ou menos foi... A organização eu não gostei Não, foi na foto com o Ian Que eles não deixavam fazer nada Tipo, eles meio preocupavam a gente aqui pra tirar E se a gente fizer essa condenada, ele estava com muita bronca E o Ian não entendia, né? Eles não tinham jeito... O Ian ficava tipo, oi? É Tipo, a organização também foi muito ruim Porque tipo, o horário Eles não cumpriam os métodos do horário Mas os atores fazem valer a pena o estresse, né? Eles são muito maravilhosos Olá, tudo bom? Como que é seu nome? Sofia Sofia E você veio aqui pra ver quem? Os dois E qual que é o seu favorito? Não tem favorito? Ah, eu não tenho coisa, eu amo os dois E o que você achou deles como pessoa? Ah, eu sou o amor de pessoa E eu quero perguntar para você O que é a maior diferença entre os dois? american fans and brazilian fans the biggest difference between brazilian fans and american fans very good question um i think brazilian fans are very passionate while at the same time being very respectful whereas sometimes as much as i love american fans they can be very passionate but they just assume that they can do whatever they want to so that's you know something